Olá meus amores, eu sou a Eliana Nelly do canal K.L. Doces e Massas Estou aqui mais uma vez para passar uma receita muito prática e barata Desmoldante de assadeira de bolo e formas para fazer pão de mel Vocês sabem que o desmoldante industrial anda um pouco carinho, né? Então esse desmoldante caseiro, ele além de ser prático, barato, que ele leva 3 ingredientes Ele pode conservar por um bom tempo na geladeira, ok? O que leva no nosso desmoldante? 3 ingredientes, todos os 3 na mesma proporção Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de óleo E 2 colheres de sopa de margarina Pode ser manteiga também, tá? Mas eu usei margarina Mistura tudo com um fuê ou com uma colher Eles se misturam muito rápido, fica, olha, como fica cremoso Fica fácil para você usar, para você passar Tá pronto o nosso desmoldante, é só misturar Eu costumo também usar o pincel para pincelar a forma de bolo ou as formas de pão de mel Na realidade, eu já untei as forminhas de pão de mel Porque eu vou fazer agora uma receita de pão de mel Só que eu desuntei, né? Ou untei as forminhas de pão de mel com papel toalha Eu pego um pedacinho de papel toalha, vou modificando no desmoldante e vou passando nas forminhas E fica maravilhoso o resultado, tá bom? Bom, quero agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade de poder estar passando um pouquinho do meu conhecimento E quero pedir para vocês que coloquem em prática essa receita o mais rápido possível No próximo vídeo eu vou dar a receita do nosso famoso pão de mel, tá bom? Meus amores, não esqueçam de curtir a nossa página, de propagar, fala para os amigos, fala para os familiares Não esqueçam de dar o like e curtam a nossa página, inscrevam-se na nossa página para que ela possa crescer cada vez mais, tá bom? E olha, amo vocês, não esqueçam, mais amor, por favor, foi muito bom estar com vocês Eu amo vocês, beijos!